Que Saudade Que Saudade É São Clemente É o sol do bem Entra em cena Veja só O jeito que o samba ficou Que sambou Nosso povão Ficou fora da jogada Nem jogada, nem bancada Nem tem mais pra ficar Abra um espaço nessa pista E por favor, insisto Vem saber quem vem aí O MECSALA foi para Outra escola Arregado por católicos Com o poder de quem dá mais E o puxador Vendeu seu mar Se novamente Quem diria a minha gente Veja o que o dinheiro faz É Fantástico Virou Raios isso aqui Isso aqui E os escâmeras e som Mil artistas dançam por aí É Fantástico Virou Raios isso aqui Isso aqui E os escâmeras e som Mil artistas dançam por aí Mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode laburar Rapositores Mete artificial Hoje o samba é dirigido Com sabor comercial Carnavalescos e destaques Vais nossos Dirigentes poderosos Criam toda a produção E o samba vai perdendo a tradição E o samba vai perdendo a tradição Que saudade Que saudade Da praça onde tem os grandes carnavales Antigo reduto de bambas Onde todos curtiam o verdadeiro samba O samba vai levando o sol Vejam só Vejam só O cheiro do samba do povo Que sambou o nosso povão Ficam fora da jogada Tem lugar pra trocada E de que mais pra ficar Vai se matar Há um espaço nessa pista E por favor Não insistam Vem saber quem vem aí Não O rap em sala Foi parado Em outra escola Carregado por carcolas Do poder de quem dá mais E o puxador Deve ser assim novamente Quem diria a minha gente Vejam que o cheiro faz É fantástico Virou Hollywood isso aqui Isso aqui Luzes, câmeras e som E o artista Traça por cair É fantástico Virou Hollywood isso aqui Isso aqui Luzes, câmeras e som E o artista Traça por cair É fantástico Mas o show tem que continuar E muita gente Ainda pode apurar Amor, setores Tentear